Bom dia a todos, bom dia a todas, vamos lá, aula 16, Matemática 1. Na página 74, a professora Isadora pediu dois alunos, o Eduardo, que eu estou chamando de E e o Antônio para resolver essas expressões aí, só que na letra A ela falou o seguinte, observando como eles resolveram as expressões numéricas, verifique se cometeram algum erro, os dois cometeram erros, que estavam enunciados, tudo bem? Na B está pedindo para a gente fazer a correção, aonde o Eduardo cometeu o erro e aonde o Antônio cometeu o erro, ok? Beleza? Então vamos lá, presta atenção aqui, primeira coisa, ele te deu aqui um radical, esse símbolo aqui que está em azul, chamado de radical, aqui a minha base está negativa, menos 6, o expoente é par, então vou multiplicar minha base duas vezes, 6 vezes 6, 36, beleza? Beleza, ó, menos com menos, mais, tudo bem? Mais, 8 vezes 8, 64, beleza? Alguma dúvida até aí? E aqui você já sabe como fazer esse 256, você tem que fatorar, tá? Beleza? Por 4, então vamos lá, 25 dividido por 4, tá quanto? Quantação aqui, ó, 256 dividido por 4, vai dar 64, 64 dividido por 4 dá 16, 16 dividido por 4, 4, 4 dividido por 4, 1, isso aqui é uma fatoração, beleza? Olha o seu índice aqui, ó, o índice aqui é 4, por isso, ó, muitas vezes aparece o 4 aqui, 4 vezes, então vamos colocar o radicando em forma de potência, não se esqueça disso, tá? Agora, ó, presta atenção, 36 mais 64, 100, beleza? Aqui, ó, índice igual o expoente, ó, ó, o que que sobrou? O radicando, tá? Raiz quadrada de 100 é 10, beleza? 10 mais 4, 14, esse é o resultado do Eduardo, beleza? Agora, aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Raiz quadrada de 81, é 9, né? 9, beleza? Aqui, ó, o que que eu tenho que fazer com 64? Fator, ó, quem é meu índice? 3, ó, então, ó, quantas vezes, ó, vou pegar isso aqui, ó, ó, essa parte aqui, quantas vezes apareceu o 4 ali? 3 vezes, tá? Então, 4 a terceira, beleza? Índice igual o expoente, cuidado aqui, ó, cuidado com isso aqui, aqui, importante, ó, colocar o parênteses, tá? Porque, nesse caso aqui, ó, quando o índice é ímpar, o radicando pode ser negativo, tá? Então, ó, nesse caso, isso aqui pode ocorrer, tá? Então, ó, vai lá e faça aquela fatoração rapidinho, por 5, dá 25, 25 por 5, 5. Quantas vezes aparece? 5, 3 vezes, tá? Então, você vem aqui, ó, 5 a terceira, beleza? Ó, ó, índice igual o expoente, beleza? Ó, ó, índice igual o expoente, cancela, tá? Então, fica 9 mais 4, fica, ó, menos, ó, cancela, cancela. Sobrou quem? Menos 5, tudo bem? Agora aqui, ó, 9 mais 4, menos ou menos? Mais, beleza? Então, fica 9 mais 9, 18, beleza? Então, o resultado do Eduardo deu 14 e do Antônio deu... O número do 4 está pedindo para calcular o IMC e o RIC, tá? O IMC, lá no texto, lá está dizendo o seguinte, que se uma menina, uma menina, hein, presta atenção, uma menina com 64 quilogramas, tá? 64 quilogramas, beleza? E possui, possui o seu IMC, o IMC 25, tá? Beleza? E aí, ele quer saber o quê, ó, o H, tá? Ele quer saber no ano. Quando não tem nada no denominador, acrescenta o 1, é isso? E aí, você vai multiplicar, ó, meio com meio, extremos com extremos, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, 25H2, beleza? Ó, multiplicando, tá? E 1 vezes 64, tudo bem? Agora, ó, aquilo que está multiplicando passa dividindo, hein? E dividindo. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, do ano passado, que o expoente aqui é o quê? 2. Então, isso aqui é uma potência. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa fração aqui? Colocar dentro do radical, hein? Então, dentro do radical, beleza? E aí, quando eu não tenho nada no meu índice, 2, beleza? Porque, ó, está aqui ao quadrado e o meu índice também está ao quadrado. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 25, observa o seguinte, ó, que aqui está em centímetros, tudo bem? E agora, ele está pedindo para calcular o hippie, tá? Quer dizer, ó, está em metro, quer dizer, ó. E aí, eu tenho que colocar isso aqui em centímetros, beleza? Como é que eu faço para colocar aquilo ali em centímetros? Alguém lembra? Alguém lembra aí? Só você multiplicar por 100. Então, ó, 1,60 vezes 100. Beleza? E aí, você faz o cálculo aí. Entendeu quanto aí, hein? 160. Então, ó, 160 centímetros. Professor, por que que eu tenho que colocar em centímetros? No caso da altura do hippie aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular esse hippie aqui. Então, colocando, ó, o hippie. Ó, o hippie. Então, olha, 160. Opa, quanto que é a massa lá da menina lá? 64, não é isso? 64. 64. Quanto é que vale o índice, ó? 3, tá? Então, olha só. Eu tenho que fatorar o radicando 64, ó, por causa do meu índice. Então, ó, vou dividir por 4, tá? 64, dividido por 4, é 16. 16, dividido por 4, 4. 4, dividido por 4, 1. Quantas vezes aparece o 4 aqui? 3 vezes. Então, vamos calcular o hippie aí, ó. Então, 160, dividido por 4, a terceira. Tudo bem, ó? Só estou substituindo, hein? Agora, a perguntinha básica. Índice igual ao seu expoente, ó. O que eu devo fazer? Devo cancelar, ó. Tudo bem? E aí fica, ó, 160, dividido por 4, que é igual a 40, né? Então, ó, o hippie é igual a 40. E aí você vai marcar lá pra nós, ó, letra E. Então, o número 5, eu tenho que transformar esse decimal em fração. Então, eu retiro a vírgula, o meu numerador fica 216. Quantos números tem após a vírgula? 3. 3 zeros. Quantos números tem antes? Um número. Representa com 1. Beleza? O que que eu tenho que fazer? Observar quem? O meu índice, que é 3. Se o meu índice é 3, quantas vezes eu vou aparecer o 6 aqui? 3 vezes, porque 216 divide por 6. Tá 36. 36 divide por 6. 6. 6 dividido por 6, 1. Então, vamos colocar lá, ó, 6 à terceira. Beleza? Naquele caso ali, quantos zeros tem ali? 3, né? Então, ó, beleza, ó. Olha que coisa fácil. Ó, índice é igual ao expoente. Se o índice é igual ao meu expoente, o que que eu tenho que fazer? Cancelar. E aí, pode estar assim como resposta ou assim. Beleza? Então, marque pra nós lá a alternativa correta. Letra C, né? Letra C. É, a letra A está errada. A letra C também está errada. A letra D também está totalmente errada. A letra E também está errada. O que sobrou aí, ó, como alternativa correta, a letra B. Questão número 7, ao se lançar de um avião, antes de abrir o paraquedas, os paraquedistas encontram-se em movimento, provocado pela aceleração de gravidade, denominado queda livre. Em 2014, foi estabelecido um novo recorde em tempo de queda livre, no qual o americano Alain lançou uma altura, ó, a altura que o Alain lançou aí, ó, 41.400, tá? Quarenta e um mil e quatrocentos. Isso foi a altura, tá? E aí, o que você tem que fazer aí, ó? Dividir esse 41.400. Primeira coisa que você tem que fazer aí, ó. Dividir por cinco, tudo bem? E você dividindo por cinco aí, ó, você acredito, eu, que você encontrou aí nos seus cálculos, 8.280. Beleza? Tudo isso aí dentro do radical. O que que você tem que fazer com esse 8.280? Fatorar, tá? Mano, mano, quando não tem nada acima do meu radical, o índice é dois, tá? Não esqueça disso. Então, eu fiz a fatoração aqui, ó, do 8.280, ó. Vamos pegar dois a dois, tá? Ó, dois a dois. Dois a dois. Beleza? Tudo bem até aí? Então, vamos montar esses algarismos dentro do radical. Então, vai ficar assim, ó. Ó, dois a segunda potência. Três a segunda potência. Vezes dois, vezes cinco, vezes vinte e três. Tudo bem? Então, ó, tudo isso aqui dentro do radical. Beleza? Porque esses, quando o meu índice é igual ao expoente, esses dois números que estão na cor vermelha vai para o lado de fora. Então, vai ficar assim, ó. Então, duas, vezes três. Seis radical de 230. Beleza? Então, dentro do meu radical ficou o radicando 230. Observe que no texto falou o seguinte, considerando essas informações e que 230 é aproximadamente 15,2. Então, onde está o 230, eu substituí por 15,2. 15,2 multiplicando vezes 6 dá 91,2. No ano, questão 18 está pedindo para você racionalizar. Quem é o seu radical do denominador? Raiz de 2. Então, você vai pegar esse raiz de 2 e multiplicar numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, vai ficar 1 raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Você já sabe que raiz de 4 é 2, né? Então, olha a sua resposta aí. A B, a mesma coisa. O fator racionalizante é o radical do denominador. Beleza? Então, você vai multiplicar 6 vezes 1, 6, radical 3. 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Só que você já sabe que quanto equivale a raiz de 9 é igual a 3. Ô, nono ano, 6 divide por 3. Ó, que vai dar 2 raiz de 3. Beleza? Bem fácil, hein? Agora, aqui, cuidado, hein? Ó o radical aqui, quem é? É só o radical, tá? Então, você vai multiplicar numerador e denominador ao mesmo tempo, tudo bem? Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 3, radical 2. 2 vezes 2. Ó, vou fazer passo a passo, tá? Tudo bem? Então, vai ficar, ó, 3 raiz de 2. Isso é o meu numerador. 2 vezes 2. 4. Então, ó, raiz de 4 é 2. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2. Então, resposta 3, radical 2. 2 vezes 2. 4. Aqui, a mesma coisa, ó. Ó. O radical aqui é o 5, tá? Então, numerador com numerador. E denominador com denominador. Então, fica 5, radical 5. Então, 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Então, vai ficar como resposta, 7 radical 5, 10 vezes, ó, raiz de 25. 5, tá? Vê se você acompanhou aí. Então, vai ficar, ó. Então, fica como resposta. 50, tá? Então, ó. Agora aqui, eu desmembrei, tá? Quem é o meu denominador? 15. Então, você vai multiplicar, tá? Ó. Então, vai ficar, ó, dentro do radical. 9 vezes 15. E 15 vezes 15. E 15. E 15. E 15. E 15. E 15. Obrigado.